Tá começando mais uma edição do Fala VJ, afinal de contas estamos em 2023. Dez anos se passaram desde que a MTV Brasil, como a gente conheceu, terminou naqueles idos de 30 de setembro de 2013. Por onde será que andam os VJs, o que eles andam fazendo e quais são as histórias que ainda precisam ser contadas? É por isso que hoje nós temos duas das maiores estrelas da MTV Brasil, brilharam juntos e brilharam separadas também. Muito obrigado pela presença de vocês, Sabrina Paralotori. Grande golo! Sensacional! Sensacional, pô, é um enorme prazer ter vocês aqui. Eu nunca fui VJ. Você nunca foi VJ? Bom, a gente é bom começar logo colocando os pingos. Qual era a treta de ser VJ, Gordo? Por que você nunca foi VJ? Não sei, né? Era meio viadinho, né? Ah, é? Essa é piada dos anos 90, né? É, total, cara. Mas você não chamava videoclip, você não queria chamar videoclip. Não, eu apresentava os programas, né? Não, mas você não começou assim, você começou fazendo um quadro no MTV No Ar, não era? Não, eu comecei no Suor MTV. Já era no Suor que você começou? No Suor, cara, eu comecei no Suor. Então você começou com a Sabrina. Eu fiz o jornalismo porque me chamavam pra fazer ele, grátis. Ah, era grátis? É, era o Bunny lá. Eu chamo o Gordo, que era engraçado. Chama lá o cara. Os caras não pagavam você, cara? Não. Olha o Zico aqui, o Zico, o André Vaz, olha os caras aqui, mano. Me chamaram várias vezes, até que um dia eu falei, pô, me contrata, meu. Pô, paga um salário aí pra mim, pô. Eu tô cundido, desgraçado. Aí contrataram. Aí os caras contrataram, hein? Trataram. Aí a primeira coisa que me deram foi o Suor MTV. O Suor MTV que foi trabalhar com a Sabrina. Trabalhar com a Sabrina, é. Sabrina, quando você fez o Suor, você já tinha estreado no Disque, já? Não, no Disque, não. Tinha estreado na MTV, recém-estreado, em outubro de 95. O Suor, que a gente fez a primeira edição, foi no verão de 95 pra 96. E foi ali onde eu realmente apareci para o público. E o programa fez muito sucesso. De audiência, de crítica, de patrocínio, enfim. E eu tinha estreado em outubro no Non Stop. Que era um programa na madrugada, né? Ali o Weissman, que era o diretor-geral da MTV, achou que seria interessante eu estrear um pouquinho escondida. E eu achei ótimo, né? Porque foi pegando jeito e treinando, né? Você teve um período longo de treinamento, né? Por quantos meses? Tive, acho que uns 10 meses. 10 meses de treinamento? Com a Suzana. E os caras fizeram o que nem fizeram com gosto, que não pagavam você? Ou tinha uma grana? Não pagavam você? 10 meses de treinando, sem ganhar um tostão. Pra mim, me jogaram selvagemmente num bagulho, assim, que eu inventava na hora os bagulhos, essas histórias ali, cara. Era dois núcleos. Eu e o Cacá. Cacá Marcones. Cacá Marcones. E a Sabrina e o... Carelli. E o Carelli, que hoje é o da Fazenda. Da Fazenda. E o Carelli, a gente tá fazendo, como é que é? O plantão da madrugada do BBB. Imagina. Não. O plantão da madrugada do BBB deve ser osso. Eu achava que ele tava ali no Luciano Rux. Deve passar por vários lugares lá. Mas você trabalhou com o Carelli, porque assim, tinham duas turmas. Uma galera que gravava com o Gordo e outra que gravava com você, sabia? E comigo era mais suave, que era mó zoeira. Cacá todo mundo louco. Podia tomar droga, que era melhor ainda. E vocês faziam tudo rápido pra poder tomar madrugada. Pra poder aproveitar o hotel, a praia e tal. O tipo. E a Sabrina não, que ela ficava ali no perfeccionismo do Carelli. Hora de horas. Take 118. A onda tem que quebrar na pedra nessa hora. Ao mesmo tempo que o surfista surpa a onda, o barquinho passa com a vela ali colorida. Faz um cenário bonito. Eu gravei com o Carelli já. Take 119. E nós lá na piscina, né? Tudo lá fumando e a Sabrina cozinhando. Não sei, como é que você... Foi uma prova de resistência, Sabrina. Poxa, é. Mas apesar de tudo, né? Acho que foi uma fase tão linda, né? Incrível. Imagina, começando minha vida profissional. Tinha começado um tempo antes como modelo, né? Com 16 anos eu já fui pro Japão quatro vezes e tal. Mas não imaginava ser apresentadora, VJ. Claro. São duas coisas que são muito diferentes, né? Você pega a Gisele, que é tipo uma grande modelo, mas a menina começa a falar, fica um pouco complicada. A menina não consegue avançar. E você, assim, foi um sucesso estrondoso desde o começo. Mas quando falaram pra vocês dois, pô, você vai fazer um programa com o Gordo. Gordo, você vai fazer um programa com a Sabrina. Como é que foi, cara? O meu, senhor, me deram credibilidade depois que eu fiz grátis. Eu fui repórter do Fito Ervas. Fito Ervas Fashion. Fito Ervas Fashion. Fito Ervas Fashion, que eu tive a oportunidade de entrevistar o Mamonas Assassinas. O Blauta Júnior. A Hebe Camargo me deu uma bicota. O que mais? É um monte de coisa que eu não lembro direito, cara. Só que foi tão engraçado, tão espontâneo, que o nosso amigo ali, o Weisman, quem quiser... Falou, pô, vamos contratar o Gordo. Vamos contratar o Gordo, cara. Vamos contratar e aí vamos fazer o suor. Depois do suor, eu caí na Astrid. Caí no jornalismo. Aí os caras, tipo assim, onde o Gordo não deveria estar? O Gordo não deve estar, sei lá, no municipal. Manda ele pra lá. Sabe umas coisas assim, cara? Foi bem louco. E eu participava das reuniões de flauta, né? Que tinha no nono andar, que era regado a Coca-Cola, cervejinha. Nono andar, cara. Nono andar eram reuniões especiais. Especiais, é. Onde recebiam os artistas, onde tinha garçom. Sim, onde podia dar um teco na mesa. Tinha almoço. Eu almoçava diariamente lá, junto com os executivos. Também almoçava, eu filhava boia lá também, né? Quando eu entrei, acabou o negócio do almoço. Foi, foi, foi. Eu almocei uma vez. Os vizinhos começaram a pegar mal. Foi mudando um pouco a frequência lá e o pessoal não gostou muito. Mas você ficou assustado, assim, porque tinha... Por exemplo, o Gordo me surpreende até você falar Cara, entrevistei o Mamones assassino, foi incrível. Eu imaginei que naquela época você fosse pegar mal entrevistar o Mamones assassino, fosse dar umas pancadas verbais. Eu sempre, apesar de ser punk, roqueiro e radical pra caralho, essas coisas, eu tenho essa cultura televisiva, né? Ele é muito maleável, o João. É, eu conheço muita coisa, cara. As pessoas sempre me perguntavam, ai, como é que é trabalhar com o João Gordo? Ele é daquele jeito? Ele é bravo? Ele é agressivo? Gente, o Gordo é um cara mais fofo. Com o que eu já trabalhei. A minha experiência com ele foi essa. Foi essa. Super educado, super gentil. Teve até uma passagem, né? Muito engraçada. A gente tava na barraquinha lá na praia, na tenda. Tenda da MTV, se preparando lá nos bastidores do suor. Aí eu tava de biquíni, né? Eu apresentava de biquíni o programa. Aí tava de biquíni encostada, assim. Aí, de repente, o João tava sentado, não sei, conversando com ele. Ele falou, Sabrina, pelo amor de Deus, eu quase fiz uma coisa que eu não ia me perdoar nunca mais na vida. O que foi, Gordo? Eu quase dei um tapa na tua bunda, achando que você era uma Koda Cat. O louco, né? Koda Cat eram as meninas Koda. Que era o patrocinador do programa, um dos patrocinadores. Que a gente tinha umas brincadeiras meio assim com ela. As brincadeiras anos 90, né? Que eu já não gaberia hoje em dia. Exatamente. Exatamente, cara. E também trabalhava com a gente o Maxi Velhinha também, né? Maxi Velhinha. É, porque ele fazia... Um maquiador. Um maquiador. Só que ele era engraçado, ele também pegava um ele e fazia as coisas sem pagar. Sem pagar. Um dia. Sem pagar. Ele começou sem pagar, mas aí depois ele deixou de ser maquiador, né? E virou uma estrela, né? Tinha vários programas em que ele participava, então assim, ele foi jurado lá do VJ por um dia há bastante tempo e tal. É uma grande figura e hoje ele é um cultivador de galinhas de codorna, né? É, é um sitiante. É um sitiante, cara. É um sitiante do bem. Eu gosto muito dele, cara. É demais. Eu sempre gostei pra caralho do Maxi Velhinha. Sim, Maxi Velhinha. É incrível, né? É engraçado pra caralho. Muito fofo, assim. E aí depois do Suor MTV teve o Disque. O Disque é um divisor de águas, com certeza, né? E acho que você entrou no Disque MTV substituindo a Astrid, foi isso? A Cuca. A Cuca, né? A Cuca é a responsabilidade. A Cuca era uma das VJs mais antigas naquela época. Era do primeiro time, né? E aí, porra, você foi substituir. Era uma pressão, porra. Não deve ter sido uma coisa fácil, imagina. Exatamente. Eu fiquei super feliz, né? E isso foi resultado do Suor, né? De tão bem sucedido que foi a primeira edição do Suor MTV e todas as outras. E aí o Weissman chegou e falou, ó, a gente quer te convidar para assumir o Disque MTV, que é um dos principais programas da casa, a parada diária da MTV. Uau, né? Foi um presente. Mas, claro, um desafio, né? Então, acho que no começo era gravado. Depois, acho que passou a ser ao vivo. É. Então, mas enfim, é um pouco parecido com o que já eu comecei a fazer no Non-Stop, na minha estreia, né? Que é a cabeça de VJ. Sim. E me chama clipe, desanuncia. Mas você tem um talento especial para fazer isso, né? Porque é difícil fazer TP, né? A gente percebe muitas vezes hoje em dia até que tem gente que não consegue, que se atrapalha um pouco na leitura e tal. Mas você é considerada a melhor leitora de TP, segundo Júlio Picone. É mesmo? É mesmo? Júlio Picone. Você sabe que no início, a gente não, eles não deixavam a gente ler TP. Ah, é? Sim. Acho que o Júlio não pegou essa época. No início do Disque MTV, o Top 20 Brasil, era assim, ó. Se você quiser, no máximo, você pode colocar alguns tópicos. No TP. No TP. Que loucura. E que, para mim, me atrapalhavam. Então, eu preferia decorar o texto. Então, eu passei anos decorando. Os caras sacanearam você, Sabrina. Me sacanearam. A época de leitura de TP foi a época que a Didi entrou, que o Mion entrou. Aí sim. Aí todo mundo lê TP e tal. E facilidade. Para mim, tanto faz. Ler TP ou não ler TP. Eu falo do... Tento ser natural também lendo TP, né? Então, mas no começo, o quê? Era tipo assim, não, você não vai ler TP não. Vai decorar sim, minha filha. Tudo decorado. Tudo decorado. Decorado sim. É decorar o raciocínio e você falar o mais natural possível. Que essa era a intenção. Para não ficar uma coisa engessada, leitura de TP. Eles queriam que a gente falasse o mais natural possível. Gordo, lê o TP também? Cheguei a fazer isso também. Foi o meu aponto, né? Tinha um ponto LTP. O cara ia cantando na sua orelha e seria repetido. Ana Manini. A época do Gagando Tocicola foi uma loucura, né, cara? Foi o seu primeiro programa só. Foi o meu primeiro programa. Ao vivo, às quatro da tarde, diariamente. Onde as crianças poderiam ligar para mim e jogar aquele joguinho. Crianças. A gente tretou uma vez no Gagando Tocicola. Eu achava uma merda o programa. Falei, porra, Gordo, você mata os bichos aí, cara. Que sacanagem. E eu já era vegetariano naquela época. Você virou vegano depois. Que era dar uns tiros nas ovelhas, não é? Pode crer. Era uma tecnologia da Dinamarca, eu acho, ou da Noruega, sei lá. Dinamarca, né? Que tinha o cara que fazia a dublagem dos bichos lá do Gagando Tocicola e da Ovelha de Zelda. Ele tinha uma... Sim. Era o Guilherme, não era? É. É. Uns eletrodos, assim, que ele mexia e falava, né? Sim. Uma parte de geração incrível. E foi uma loucura, porque era freestyle total. Aquele buraco, eu todo desgraçado ali, com bandeira do País Bascos, poster punk, né? Era muito louco, cara. Muito doido, né? Foi um momento que meio que transcendeu ali a doideira. Por telefone. E eu falando palavrão à tarde. E a criançada, na época, assim, pirando com essa história, tá ligado? E as mães não deixavam. Era uma doideira, cara. E eu lembro que tinha umas pessoas que adoravam ligar e ficar provocando você, né? Ficar te xingando, assim, porque sabia que você ia xingar de volta. Não, 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 não. E você ficava puto. Durou um ano, eu acho, né? Durou um ano. E foi uma loucura, assim, o final, cara, eu quebrei o cenário todo. Ah, foi? Fiquei tocando brujeria 50 vezes no programa, sabe? Foi uma zoeira, assim, extrema, cara. Ao vivo. Porque o programa ia acabar, não tava com raiva. Foi quase um ritual. Ali começou as entrevistas. Ali eu entrevistei o Ratinho. Ah, ali no programa. Ali eu entrevistei o Zé do Cachão. O Mark Ramone. Mark Ramone, assim, vizinho. O Jerry Only, do Misfits. Porra. Era doido o negócio. Acabou ali, arrumaram um programa pra mim, que era o Gordo Pop Show. Gordo Pop Show. Isso era polêmico também. Era também ao vivo. Era o gigante numa poltrona, assim, com uma televisão passando o clipe. E eu com uma cesta de fruta, xingando os clipe. E falo no merda, e falo, não sei o que, não sei o que, comendo umas pipocas, assim, numa bacia, cara. A bacia era onde as mulheres faziam o pé na cabeleireira. Ah, é? Eles comendo pipoca na bacia, velho. Você comeu muita raspa, raspa da sola da Sabrina. Da Astrid, da Astrid. O Fudêncio foi um concurso. Foi um boneco que meu pai tinha, antigo, dos anos 60. Eu imagino que seria um doente de Natal. Ele era todo estranhão, assim, né? Aí eu levava ele no programa, ficava torturando ele. Pintando, congelava, foi um monte de coisa com ele, cara. Congelou o boneco. Aí um dia eu falo, qual o nome dele? Aí eu fiz um concurso e apareceu esse nome Fudêncio, cara. E ficou. Eu tenho ele até hoje, né? Estão ligados? Sim, sim. É um Fudêncio original. Não, e tipo, virou, né? Virou o desenho animado. Viu, virou bonequinho. Fizeram o Fudêncio, depois fizeram a Funé. Tinha toda a turma do Fudêncio, né? Rendeu o Fudêncio. Rendeu muito, cara. Inspirado em todo, nessa coisa que você criou ali na hora do programa, né? Eu lembro de uma vez, cara, não sei se você lembra disso. E eu ficava até, por que ninguém fica por... Porque os caras contrataram você, né? E aí depois os caras ficavam malucos com as paradas que tu fazia. Porque tu lembra quando botaram os titãs pra tocar ao vivo? Lembra? Nossa senhora. E foi, iam cortar metade do teu programa, mano. Ficou comendo 11 minutos do meu programa. 11 minutos. E eu fiquei puto assim, olha que cortou assim o... Apareceu o rio assim, ó. É preciso saber vender, né? Que merda. Que merda. Sou de bosta. Desafinado. Eu fiquei anos sem falar com eles por causa disso, cara. Foi? Eles sem falar comigo, né? Cara, essa época do Gordo Pop Show teve as entrevistas ícones, assim, né? Foi a do Bozo com o Sérgio Malandro. Sim. Envolvou uma treta dos dois, não foi? Não foi treta. Também foi uma coisa meio combinada, assim. O Sérgio Malandro ficava me enchendo o saco, eu ficava mandando ele tomar no cu e fingia que queria pegar ele, assim, era meio... Com o telefone, não é? Com o telefone. Ai, João Francisco, eu... Puta, que era surreal pra caralho. Surreal. Eu gordão, assim, vai tomar no cu, Sérgio Malandro, você é da puta? Fingando esse palavrão no Sérgio Malandro, cara. Mas, mano, tem cabimento, negócio desse? Foi engraçado isso aí, cara. Tem no YouTube, eu acho. Tem no YouTube? Tem, tem, tem. E você se entendia? Era quase um telecatch, né? Que acontecia, assim. Porque... Cara, todo dia era diário e cada dia era um... Uma doideira dessa. Uma doideira diferente, cara. E, assim, eu lembro, assim, porque teve aquela treta do Caetano no... Não com você, mas teve a coisa do Caetano que ele ia tocar junto com... Como chama o gringo? David Byrne. David Byrne. E aí não conseguia, lembra? Isso foi no VMB. No VMB. Mas, de vez em quando, acontecia isso durante o programa ao vivo também. E acontecia também no teu programa. Você fala, cara, se acontecer essa porra de novo, eu vou mostrar minha bunda. Eu vou mostrar minha bunda? Eu vou mostrar minha bunda. Eu vou mostrar minha bunda. É, ao vivo, cara. Ao vivo, cara. É um absurdo, cara. É um absurdo, cara. E era grande, né, mano? Porque você tava no momento que você tava no momento. Eu lembro que uma vez eu falei que tinha que mandar matar o Caetano. E foi, sei lá, não quero que o Caetano morra nem que mate ele. Eu adoro o Caetano até hoje, tá ligado? Chega, porque tem muito loucura. Uma expressão horrível, mas na época, gente, pancão, tosco lá, falava isso, cara. Ele ficou putaço, cara. Ele exigiu uma retratação no meu programa. Ele foi no meu programa. Ah, ele foi. E aí foi toda a diretoria, né? Todo mundo me fuzilando, assim. E aí ele, é, porque não sei o quê, porque você tem que respeitar, porque você não sabia. Como você vai falar? É um monte de coisa da época deles, anos 60, que não sei o quê, brorou, se justificando. Sim. Eu falei, Caetano, desculpa, porque eu não quero que você morra, cara. E recentemente você gravou um álbum de MPB, né? E tem música do Caetano, não tem? Cara, eu gravei três músicas do Caetano. Esse disco não saiu ainda. Ah, não saiu? Não saiu porque é o Brutal Brega MPB. Três músicas do Caetano. Eu gravei Chiquita Bacana, gravei aquela do, que vai do, como é que é, do Trio Elétrico? Não, Trio Elétrico, não vai. É tudo radical, assim, ficou muito legal. E mandei pra ele, velho. Mandei pra ele, pela mulher dele, né? Sim, após. Ele me mandou um áudio, carazinha, o Caetano, assim, João Gordo, que demais. Essas rodas de core que tu fez, cara, muito bacana. Começou a contar a história da música, não sei o quê, cara. Aí eu quase chorei, cara. Minha hora, né, cara? Muito legal. E você, bom, você, antes de entrar na MTV, você já tinha a sua carreira com banda punk, que é assim que a gente pode chamar, né? De carreira, não sei. Mas, Sabrina, você fez o caminho contrário, né? Tipo, você entrou na MTV, você não cantava, e a partir de um dado momento, você começou a cantar, participou até do Riel, show da Globo e tal. Como é que foi essa guinada? Como é que foi a escolha do repertório? Canta pra caralho, Sabrina. Canta muito. Pois é, né? Acho que a música sempre teve presente na minha vida, né? E de várias formas, né? Desde pequenininha também, né? Desde pequena, meu pai tocava piano, já introduziu Gersh, então Jobim, pra gente... Criança, assim, né? Pra gente lá em casa. Então, eu cresci com esse ouvido musical. MPB, Bossa Nova, música clássica, jazz. Eu sempre gostei muito. Entrei na MTV, claro, apresentar música pop, né? Pop rock, mas... Por isso que eu sempre falei que eu gostava de tudo, porque realmente, de fato, assim, eu gostava das coisas que eu apresentava, mas eu já tinha um background, assim, né? De gostar de músicas de outros estilos também. E durante a minha época na MTV, em alguns momentos, ali, apresentando principalmente os luau, MTV... Luau, os luau de dia. Os luau que eram de dia, né? De dia, é. Luau de dia. Eu dava umas cantaroladas ali, né? No backstage, com as bandas e tal. E de vez em quando alguém fala, puxa, vida se afinada. Falei, nossa, mas eu... Enfim, as coisas foram rolando, rolando. Comecei a fazer aula de canto em algum momento da vida, assim, com 30 e poucos anos. Aí comecei a conhecer alguns músicos, amigos, que começaram a me encorajar. Pô, vamos fazer um negócio mais profissional. Aí eu criei coragem e fui fazer... Falei, então tá, então vou começar a fazer uns showzinhos por aí. Aí comecei a fazer vários, vários shows. E o estilo é esse, né? Bossa Nova, Jazz. Comecei a cantar coisas que combinavam com a minha voz e coisas que eu gosto também. Sim. Queria uma voz mais suave e... Enfim, aí depois veio o Popstar, né? Depois de alguns anos, esse convite da Globo foi super legal. Mas eu não tinha nenhuma experiência, assim, de me apresentar para um grande público na TV ao vivo. E como é que foi essa experiência? Você tinha experiência de TV, mas cantando ali... Nossa, foi incrível, assim. Acho que o Popstar foi uma das maiores experiências da minha vida, assim, mais marcantes. Porque fazendo uma coisa que eu adoro, que é cantar na TV ao vivo, né? Para um público gigante, diante de um júri de 10 pessoas da música. Então foi uma experiência linda, assim, intensa, né? De muita tensão, mas de muito prazer. Foi demais, assim. Foi demais. Surreal. Foi surreal. E de lá para cá eu tenho feito algumas coisas, assim, com música. E quero fazer cada vez mais. Tem uma parceria aí, Gordo e Sabrina, pô. Saiu uma faixa, pô. Uma nova fase, né? Quem sabe? Mas é legal, assim, tem um feedback das pessoas, assim, muito positivo em relação à música. É interessante, assim. E como é que era a relação de vocês com os fãs, assim? Porque, pô, você vai na praia gravar suor e tal. Pô, um monte de gente está em cima. As pessoas querem falar. É, né? Eu acho que hoje em dia eu sou mais acessível que antes, cara. Eu era muito selvajão antes, né? É uma história boa do Gordo, que até está no livro dele. Eu estava com os anunciantes do verão e vocês estavam em Santa Catarina e o Gordo pergunta para duas menininhas, dois caras, loirinhos, por que vocês vêm aqui? E elas falaram, porque aqui não tem preto. Pô. E o Gordo sai, mas acho que dá um microfone. Eu só não lembro. Isso é da puta nazista. E o cara que estava junto fala, isso aí está no ar? Não, isso aí é da edição ainda. Não foi, claro que estava no ar. Ah, era ao vivo? Não era ao vivo. Não mereceu ali, né? Mereceu um corretivo, Gordo. Eu não me lembro disso. Que louco. Você devia estar com o Carelli fazendo a centésima com a Géss. Centésima com a Géss, né? É, seria... Caramba. Mas você falou que de uns tempos para cá mudou um pouco. Você se sente mais à vontade ou confortável com a aproximação de um fã e tudo? Como é que é? É, sei lá, cara. Estou mais tranquilo, cara. Mas você pega mais o quê? Você acha meio pagação de... Ah, já fui inclusão. Eu sempre fui muito louco, né, cara? De ressaca, cara. Então, antes de chegar de seis da manhã, eu vou tirar uma foto. Se foder, sabe? Hoje não é mais assim, cara. Mas o cara devia ficar feliz. Pô, o Gordo me mandou... É, cara. É, é. Muito legal. É verdade que mudaram. Parece que tinha uma reunião de pauta lá na MTV, antes de você fazer um programa, que coincidia com o dia seguinte da sua balada. Do ressaca, né? É, do dia da ressaca. Eu saía para... Eu não lembro direito, cara. Eu não lembro direito. É, eu chegava mais tarde. Eu chegava um pouco mais tarde. Deixa o Gordo chegar mais tarde, quem está de ressaca. Nossa, eu me lembro de uma vez, a gente está falando de Santa Catarina. Sim. A gente estava num hotel em Florianópolis, sei lá, às sete horas da manhã, a Silvana, a maquiadora, já entrou no meu quarto para me maquiar e o quarto do Gordo era do lado do meu. Aí, tipo, já pronta e nada do Gordo acordar para tomar café. Aí o Cacá, batendo na porta do Gordo, e assim, a gente ouvindo tudo. do Gordo, sai daqui, Cacá, eu não vou nem fudendo. Sério? Não sei o que ele tinha feito na madrugada. O Cacá era um cara escolhido para esse tipo de evento, né? De evento. Eu tinha sempre um amigo do Cacá, velho. O Cacá Marconi. Aí conseguiram tirar o Gordo do quarto e levar para a praia. É de ressaca horrível, cara. Tem uma história louca de praia. Uma vez eu estava lá em Fortaleza, na Praia do Futuro. Aí eu... Essa história é engraçada, cara. Eu estava... Vai cagar, meu. Preciso cagar, meu. Eu fui no banheiro da... Fui no banheiro lá da Biruta para cagar. Só que é o seguinte, cara. A privada era lá e a porta era aqui. Só que a porta não fechava, cara. E se eu fosse cagar lá, alguém ia entrar e ia ficar cagando, cara. Sabe o que eu fiz? Eu segurei a porta e caguei no chão, assim. Meu Deus! É. Aí eu falei, caramba, cara. E agora? E agora? Aí eu não tinha papel higiênico, velho. Aí eu peguei e falei, vou lá. Limpar a bunda com a mão e lavar ali na pia. Aí eu limpei a bunda com a mão. A hora que eu fui lavar na pia não tinha água. Falei, bom, então eu vou me lavar na praia. Na água do mar, né, meu? A água do mar tinha acabado. É. A hora que eu saí, assim, eu tô de cara com o falcão, cara. Que isso? Falei, aí, gordo. Me dá mão. Não, cara. Eu tenho fotos desse dia. Tem, né? Falcão. A gente tomando pinga com o falcão, cara. Nossa. Eu tô cair de cara, porque de bêbado, assim, na praia, de cara, assim, na orelha, assim, cara. Senhor Deus do céu. Bom, pra onde nós vamos, né? Depois da... Depois da sacada... Foi aí que você se tornou o vegano. Tem um episódio no Gold Freak Show, né? Que foi o gatilho pra você se tornar vegano. Não teve uma história dessa? Sim, sim. O que que foi? O Gold Freak Show, que você falou... O Gold Freak Show era uma loucura, né, cara? Era uma loucura. Era um programa baseado em... Em quatro reais. Japonês. Aquelas programas de tortura japonês que a gente adorava. Eu, Ortega, a gente ficava pirando nesses programas, né? Que era o começo da internet e tudo, aquelas paradas, cara. Ficar tirando... Fazendo depilação. Não, não. É água gelada. É, todas essas coisas escrotas. Que uma época foi moda por causa do Jackass, né? Sim, é verdade. E que virou moda geral. Tortura na galera, assim, cara. Falou. Auto-tortura, né? Porque os caras se permitiam fazer aquilo. Mas e aí, cara? O que aconteceu nesse molho ketchup? E aí ele colocou num ringue que as mulheres lutavam, né, meu? E esse dia ele colocou língua de boi. Com... Com... Com shampoo, assim, com... Cara, com ketchup. Com molho de tomate. Aí as mulheres ficaram... E qual era o objetivo? A luta na língua de boi. Tinha umas 30 línguas de boi. Língua de boi, você já viu como é que é? Sim, cara. Uma rola desse tamanho, assim. Grande. É. Aí as mulheres... E eu... Com aquele cheiro, docicado, de groselha. Groselha de jogar. Com a língua de boi. Fez eu passar mal. E depois decidiu virar vegetariano. O louco. O dia que eu virei vegetariano, cara. Por causa do... Da língua de boi com xarope de groselha. Nossa. Que loucura, cara. Que ótimo, né? É. Bom, vamos... A gente continua aqui, né? Falando desses momentos... Eu acho que eu vou editar tudo, cara. É o... Do que incríveis da MTV Brasil. E triplo? Fala, fala. Não, você sabe que eu acho muito legal a trajetória do gordo, né? Porque eu peguei, na época do Suárez, ele numa fase trash, né? Como ele tá falando aqui. Sim, mais radical, né? Era droga, bebida, comida, muito over tudo. Tanto que eu me lembro dele me falar. E eu fiquei super triste no dia. Eu era novinha, né? Tinha 21 anos, 22 anos. Ele falou, Sabrina, eu não vou chegar aos 35 anos. Oh! E eu assim, como assim não, né? E um gordo, sabe assim? E depois conheceu a Viviana, que deu um... Eu quase consegui meu intento, hein? Quase, quase. Era uma meta, na verdade. Duas vezes, né? Sabe assim... Viva rápido e morra cedo. Mas sabe, se tornar vegano, se preocupar com alimentação, com atividade física. A Viviana colocou ele no lugar. Mais ou menos, né? Mais ou menos, gordo? Mais recaída aí, pelo menos, nesse percurso. Mas faz 20 anos eu sou casado com ela, cara. Sim. Ela dela tá até aqui de mim, cara. Já não te aguenta mais. Ih, pô. Difícil, né? Mas, pô, você falou até que chegou a lutar boxe, cara. Como é que é essa história aí? Você tá treinando um pouco de boxe? Porque eu luto contra a obesidade desde sempre, né, cara? Então, eu tô sempre tentando emagrecer, cara. Essas épocas da pandemia aí, que eu tive essa depressão aí, eu gordei 20 quilos, cara. Isso é um sobrepeso em cima das minhas juntas e da minha falta de vitamina fudida. Eu fiquei quase inválido, cara. E aí, daí, pra fazer o boxe? É, e aí, eu fiquei tentando alternativas, cara. Foi aí que pintou essa parada. Os caras, vai lá, que os caras são legais. Aí eu fui lá e fiz lá uns tempos lá, mas aí não era um ambiente pra minha pessoa. Mas você correu na época também. Só se foi da polícia, cara. Não, você não vai correr. Esse é o Tander. O Tander, eu sei, que é um maratona. Eu acho que foi um fake news. Eu fiz uns bagulho da Nike. Ah, é por isso que eu também fiz uma caminhada de 10 quilômetros. Caminhou a 10 quilômetros. Caminhou, tô falando, não tô louca. Não, tá louca não, Sabrina. Peraí, bota a ordem aí no negócio. Cara, eu lembro assim, as duas últimas vezes que eu te vi, né? Porque teve a treta da pandemia, realmente, que foi foda. A última vez foi na casa do Fabrício, bem bolado. A gente foi na festa 16 de dezembro, mas a penúltima. Eu tinha ido visitar você no hospital. Você tava internado, cara. Eu lembro, eu lembro a hora que eu cheguei lá, eu tava sozinho, a gente começou a trocar uma ideia e tudo. E tava num momento super difícil mesmo. O meu apelido é freguês e UTI, cara, pra você ter uma ideia. O pessoal já te conhece, já rola, tá de volta. O nome de Júlia, você manda, é, 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 dois gols. Eu lembro também que tinha um spa que você costumava, que o spa sete voltas, né? É, então, não tem mais. Não tem mais esse spa? O que aconteceu? Acho que a senhora entrou numa roubada aí e faliu, né? Ah, é? Faliu geral. Porque era um spa lindo, né? Você passava temporada. Eu encontrei o gordo lá. Você também ia pra lá? Virou um spa fantasma. Foi na internet pra você ver as fotos, cara. É triste pra caramba. Espaço sete voltas, um spa fantasma. Agora virou um espaço sete fantasmas. Nossa! Alimentação super rígida e saudável. O João fazia direitinho. Não fazia nada. Eu lembro que ele falou se eu tô aqui e não for fazer direito, por que eu tô aqui? Eu lembro que você falou... Aqui vai pra fugir do trabalho. Todo mundo com maconha, comendo escondido. Todo mundo comenta muito sua entrevista com a Lannis Morissette. Com a Lannis. Fala pra gente como é que foi essa entrevista, como é que foi esse encontro. Foi maravilhosa. A Lannis tava arrasando, tava arrebentando naquela época. E eu super fã da Lannis Morissette. Foi incrível. Eu lembro quando o Carelli chegou e falou, ó, vai rolar um top 20 especial com a Lannis Morissette. Eu me lembro que eu me preparei tanto. Eu lembro que eu participei da pauta, assim. Eu falei, não, eu faço questão. Quero, tá. Escrevi a mão, a pauta e tal. Eu me preocupei tanto com aquela entrevista que no dia, eu lembro que eu fui assim, eu me preocupei com a minha alimentação. Não pode nada dar errado. Eu tenho que estar incrível pra essa entrevista. Eu lembro de ir até num restaurante vegano que a gente se encontrava, às vezes, lá na Pompeia. Sim, sim. Eu fui comer lá. Aí eu escolhi os ingredientes pra ser o mais leve possível, pra eu estar incrível pra Lannis. Imagina, com vinte e poucos anos, me preocupando com isso. E foi muito legal, assim, né? A entrevista rolou super bem. E eu lembro que ela elogiou a entrevista e depois me deu um par de ingressos pro show no Olímpia. Olha, que legal. É. Foi demais. E uma gigante daquelas, com uma humildade, sabe assim? É muito legal quando você pega um entrevistado que tá afim de estar ali com você, de ser o mais agradável possível, de fazer o melhor, né? Possível pra entrevista. Foi demais. A gente sabe que nem toda estrela é assim, né? Não, exatamente. Pelo contrário, né? Às vezes, rola até uma competição, né? Teve uma menina que foi sem transformar pra você que rolou meio uma invejinha, não era? Quem que era? É, a Aguilera, né? Cristina Aguilera. Cristina Aguilera. O que que aconteceu? É verdade. Porque o pessoal falou quando ela viu que você tava lindona, ela ficou meio, mas o que tá acontecendo? Ela quis trocar de roupa. Eu vou te falar uma coisa. Quem foi contar essa história foi a Marina Persson. na revista da MTV anos depois. Porque eu não contei pra ninguém o que tinha acontecido. Até porque eu sempre preservei os meus convidados, né? Jamais faria uma fofoca, né? De algum convidado meu ainda por cima. E anos depois a Marina contou essa história e foi super curioso, né? E foi que contou pra história da MTV? Foi que pegou, você acha? Foi figurino? O que que aconteceu foi o seguinte. Eu trabalhava na MTV na época tinha também um programa de rádio. E entrevistei ela no mesmo dia nesse programa de rádio, na Jovem Pan, na época, né? Tinha um programa de paradas lá. E ela foi lá e eu tava de... Na época não tinha essa coisa de vídeo. Era áudio só. Então eu ia sem maquiagem, de chinelo, bermuda, né? Eu ia à vontade. Como eu sou na minha vida real, né? Eu nunca tô produzida. E quando ela chegou na MTV, fiz a entrevista com ela na rádio, beleza. Quando chegou na MTV, óbvio que eu tava toda produzida. Claro. Pra apresentar o disco ao vivo. Ela foi igual, do mesmo jeito que ela saiu da rádio. É, ela já tava produzida, né? Pra várias entrevistas durante o dia. Ela teve vários compromissos de imprensa. E aí, e quem também... Então, quem viu tudo isso foi a Marina, não fui eu. Entendi, entendi. A Marina estava no camarim da MTV, se maquiando pra fazer... Ah, pra participar, inclusive. A Marina fazia lá fora o link com a gente ao vivo, entrevistando os fãs lá na frente da MTV. A Marina tava se preparando, aí a Guilhera entrou com o manager dela e ela tinha cruzado comigo, né? A gente se cumprimentou, acho que ali no corredor. E quando chegou no camarim, a Marina ouviu a conversa dela com o empresário. Ela falou assim, a Sabrina, né? A VJ, apresentadora... Sabrina. Tá vestida com a mesma roupa que eu. Eu não quero dar entrevista pra ela, sim. Com a mesma roupa. É, o mesmo estilo, né? Entendi. Porque era uma bota de salto alto, uma mini saia e um top. Ela também tava assim. Enfim, não sei, ela... Pegou mal. Pegou mal. Não quero. Uma menina mais feia aí pra me entrevistar. Pô, eu não posso entrevistar com uma pessoa mais bonita do que eu. E aí, enfim, ela ficou incomodada e falou, não, eu não quero. E aí, acho que o empresário vendo... Isso faltando, assim, 15 minutos pro ao vivo, né? Acho que o empresário dela vendo a situação, né? Tipo assim, eu vou ter que consertar esse negócio agora. E aí, ele começou a falar com ela, tentando convencê-la a dar entrevista pra mim, dizendo... Don't worry, baby, you are the star. Don't worry, baby. Isso, a Marina que me contou, né? A Marina que contou pra gente. Tipo um coach, quase um coach. Don't worry. Don't worry, baby, you are the star. Let's go. As coisas meio de americano, né? Yes, Mr. President. E só que a Marina veio me contar isso na hora ali do ao vivo. Tá. Faltando cinco minutos. Ô, louco. Puta, Sá, você não sabe o que aconteceu lá no camarim, com a Guilhera, não sei o quê. Tá rolando uma treta com o empresário, não sei o quê. Aí, eu fiquei mal. Nossa, sim. Falei, meu Deus, a minha entrevistada tá se sentindo mal, né? Tá incomodada. Você não está com a cara, deixa eu ficar feia. Deixa eu ficar feia. É, sentindo o poder da poderosa, cara. Tem que ficar orgulhosa, mano. E eu tinha uma coisa, assim, que era minha mesmo, de sempre tentar quebrar o gelo, quando possível, com o entrevistado. Pra deixar mais à vontade, pra criar uma certa intimidade antes da entrevista. Claro. Pra que fosse bem sucedida. Sim. Pensando no bem geral da nação ali, né? Porque tinha gente muito difícil. E quando a Marina me contou, eu já fui me preparando psicologicamente. Eu entrei no estúdio e falei, preciso conversar com essa menina. Meu Deus do céu. Aí ela entrou e já tem todo um, né? Uma equipe ali, você não tem como... Artista internacional, não tem como você chegar... Difícil. Conversar, não sei o quê. Então foi meio que ali, eu tentei antes de começar a entrar ao vivo ali... Como você está linda. How beautiful you are. Exatamente. A gente tem que usar o psicológico. Eu falei, a galera, não tem gente, né? Eu falei, acho incrível a sua voz. Acho super artista. Não sei de como foi esse papo, mas eu falei, sou super sua fã. Aqui na Parada você está direto. Nossa, essa entrevista está sendo super aguardada. Você viu lá fora... Mas eu sou mais bonita que você, viu? É. E o fucking ugly bitch. Você viu lá fora como está lotado. Ih, puxa, sua voz. Mas você tinha que ter falado o visual dela, pô. Ela querendo ouvir o visual e você falando da voz, Sabrina. Eu lembro que eu falei assim, a Eta James elogiou sua voz. Uau, sim. Tentando fazer com que ela percebesse que a gente entendia, que a gente não estava brincando ali. Claro. Ela era uma pessoa especial para a MTV e para o programa, né? Que ela já era habituê do nosso programa, porque a gente tinha informação sobre ela. Ninguém estava brincando ali. O detalhe da mansão dela era você responsável quando você apresentava o clipe dela no disco. E também deve ter falado alguma bobagezinha. Ai, o seu cabelo é lindo. Ai, como você não sei o que, bonita. Com os dedos cruzados para trás. E ela ficou super numa boa comigo. Ah, ela ficou numa boa? Super numa boa. Ela ficou um pouco assim, talvez até a expressão corporal tenha denunciado qualquer incômodo. Porque ela ficou meio assim, não sei. Ela ficou, sabe? Eu queria estar no mesmo quadro que você. Eu não sei. A pessoa, ó, corta para mim aqui, sem a Sabrina, eu vou ficar bastante distante. Onde você teve já aqui? Mas ela foi assim, só para terminar, ela foi super numa boa. Deu entrevista direitinho, não teve nenhum problema. Eu não tive nenhum problema com ela, nem ela comigo. Só dor de cabeça que você teve depois. Foi essa fofoca depois. Passou mal de estômago e tudo, depois aquela energia, né? Os caras falaram, a gente vai botar umas espadas de São Jorge aqui por causa da Cristina Aguilera. Só que assim, os fãs não perdoam, né? Eu não posso abrir a boca para falar de Cristina Aguilera, que chega alguém e fala Quem é você para a galera, Aguilera? Eu falo, gente... Já visto o que aconteceu aí, quando a Anitta perdeu o Grammy lá, os caras chegaram matando a menina, né? Que ganhou, cara. É inacreditável. Hoje em dia, a internet é uma loucura. Você já precisou passar aí um confete em alguém e tudo que estava meio um pouco desconfortável? Pelo contrário. Teve problemas em algumas entrevistas aí, cara. Tipo... Tem uma que eu não quero notar, porque essa me enche o saco até hoje. Eu chego. O pessoal me lembra só disso, então eu não quero. Isso a gente já sabe qual que é. É, já sabe. Você sabe o que estou falando, né? É. Não precisa falar, cara. Não, não, não. Mas teve a da Véia das Quentinhas. Véia das Quentinhas, ó. É uma banda, é isso? Essa... Essa treta dessa socialite aí, cara... Não foi nem pro ar, cara. Porque eu que não quis fazer a entrevista com ela, cara. O que aconteceu? Sabe? Eu lembro que ela chegou até que simpática. Falou... Falou... Ai, como você tá magro, cara. Eu falei pra ela, eu venho pra fazer. Tô com AIDS. Ela falou... Ai, também com essas tatuagens. Eu falei... Não, é de dar o cu mesmo. Isso já acabou com a entrevista, velho. Da mulher. A mulher já ficou puta, cara. Tá ligado? E na hora que começou a entrevista, a primeira pergunta é se ela não ficava... Não quer? Ela não se sentia diminuída pelas outras socialites. Acharam que ela era de classe inferior por causa das Quentinhas dela, cara. A pergunta que tinha lá. Que tinha lá. Que nem foi tu que escreveu. É, é, é. O Boteirinho que escreveu lá. Rack Afonso. Rack Afonso. Isso mesmo. Rack Afonso. E a mulher ficou putaça, cara. Falou, não vai mais dar entrevista. Falou, não quero também. Dá licença. Peguei, ele bateu e fui embora, cara. E a mulher ficou lá gritando com a Rack, cara. É mesmo? É. Ficou lá descabelado, cara. Foi mais um dado do Olabella. Não quero participar, não. Peguei e fui embora. Mas tem histórias que são fofas também, né? Com o Deci Gonçalves, com o Erasmo Carlos. Então, essas paradas foram mais no Gordo Visita, né? No Gordo Visita. Que você ia na Casa das Pessoas. É, esse aí era o meu programa favorito, cara. Porque eu ia na Casa das Pessoas, assim. E era muito legal, cara. Muito legal. Que da hora. Como é que foi? Você foi no Erasmo? Você ficou apaixonado pela coleção de LPs dele? O Erasmo, cara, já eu era fã dele desde criança, né? Sim. Desde criança, cara. Aí fui na casa dele. A casa dele, assim, era meio congelada no tempo, cara. Meio de 70, 80, assim, né? Tinha uma puta mesa de som, Akai, Marantz, tá ligado? Os estéreo, picape, né? Ele me tratou bem pra caralho, cara. Uma gente boa, cara. Um gigante gentil, né? É. Falei, cadê os seus discos? Falei, ah, meus discos estão lá em cima. Não escuto mais. Me leva lá, quero ver. Acho que ela tinha uns 300 discos, assim, lindo, cara. Só os discos importados. Uau. Que ele deve ter ouvido uma vez. Anos 60, original, assim. Eu já cresci. Caralho, cara. Cara, eu lembro de uma vez que um cara escreveu pra você, lembra? E falou, pô, Gordo, eu tô mudando de casa e tudo, não sei o quê. Tem 800 vinils. Aí levou 800, tu pegou os 800 vinils. Não, eu falei assim, ó. O cara ligou lá na MTV, eu queria falar com o João Gordo. Ela não quer falar com esse cara. Aí o cara falou que é vinil. Eu falei, opa, alô. Cara, ó, eu tenho a coleção da minha vida. Eu sei que você gosta, que você curte. Eu não vou jogar fora. Eu não vou dar pros outros. Eu sei que você vai cuidar. Você quer meus vinils? Eu falei, quero. Eu falei, então vem hoje. Minha mulher tá te esperando. Tal endereço, não sei o quê, que eu tô indo pros Estados Unidos agora e tchau. Aí, à noite, eu peguei meu amigo, fumo lá de carro, assim. Chegou lá no apartamento do cara. Era um três caixas da Graneiro, assim, gigante, com 900 vinils, cara. 300 vinils em cada caixa, cara. É, todos os vinis que eu tenho hoje são uma sobra do que o Gordo não quis. Todos os discos de jazz eu vim pra casa. É verdade, cara. Verdade. Os discos que eu tenho até hoje são mais de 100, cara. Carrinho de... Carrinho de supermercado. Supermercado de discos, é. Eu lembro saindo da sua casa com um carrinho de supermercado descendo, botando no elevador e tudo, levando. Eu, assim, várias coleções lindas, tipo coleção do Led Zeppelin, coleção do Pink Floyd, coleção do Kansas, vários progressivos que eu não curto, coleção do Pink Floyd, coleção do... Tinha, Fleetwood Mac. Tinha... Premiata Forneria Marcon, as coisas que eu não curto, assim, cara. E no meio, assim, muita coisa boa. Os piratas do Led Zeppelin, cara. Coleção da vida do cara, cara. Disco importado. Incrível, né? Disco lacrado. O cara nunca escutou. Incrível, não era incrível. Disque laser lacrado, cara. Disque laser? É. Caralho! Disque laser, lembra? Disque laser, né? Disque laser. É, tipo, era o top do... era a evolução do VHS, né? É. Foi pré-DVD, imagino. Foi pré... Eram lindos, né, cara? Foi pré-DVD. Era desse tamanho, uns vinilzão, assim, de... Prateada. Prateada. E você ia na casa das pessoas? Qual foi a casa que mais te impressionou ali, cara? Ah, não sei, Catrilo. Fui numa casa bem grande, assim... Sabe uma entrevista que eu acho que foi nessa época? Do Serguei. Eu nunca dei tanta risada na minha vida. Foi louco também do Serguei, né? Demais. O Serguei morava em Saquarema. Saquarema, é. Ele morava numa casa que a prefeitura pagava pra ele, que era o Museu do Rock. Então ele tinha várias spoilers daquele Sérgio Murilo, que era um cantor de Iê Iê Iê. O cara morreu e acho que a viúva que ela conhecia, ele deu todas as coisas pro Serguei. Tava tudo lá exposto, assim, tipo, o Museu do Sérgio Murilo, cara. É, essa entrevista. Muito engraçado. Uma larica, uma maconharia, né? Impressionante essa entrevista. Esse é com fome, tá? Ele me deu um pote de sorvete com um monte de bolacha Amabel dentro, cara. Larica. Tá, e um esqueci, o outro esqueci, né? Assim, a entrevista que eu mais gostei de fazer foi do Jair Rodrigues. Jair Rodrigues. Jair Rodrigues, é. Que eu pegava o troféu Roquete Pinto e ficava assim... Roquete Pinto! E o goleiro da Argentina achando que tava fazendo uma coisa nova, né? Na Copa do Catar, né? Pô, tá copiando gols, Amelo. Foi legal, cara. E teve outros que eu não lembro também, cara. Teve vários, cara. Cadereci, Gonçalves. Cadereci foi maravilhoso, cara. Foi, né? Cadereci foi na casinha dela lá, tipo, casinha dando 70, no apartamento de Copacabana, meio decadente, assim. Tudo meio velho, assim, cara. Aí foi no banheirinho dela, as peruquinhas dela, assim. Que bonitinho. E o pessoal falava que você tinha até uma certa cerimônia, assim, né? Porque, tipo, você era fã dela, ué. Você gostava dela pra caralho. E ela ia dando uns esculachos também, ia quebrando o gelo. Eu ia falar, ó, João Gordo, você é esculachado, cara. Eu gosto de você. Eu era que nem você quando era mais jovem. Agora não. Aí ela fez uns exercícios. Ela fez uns... Umas contorcionismo, assim, cara. A mulher tinha maior flexibilidade, cara. Sério? É. Não acredito, cara. Juro por Deus. Vocês apresentaram um prêmio também no VBB, não foi? Então, eu não lembro qual prêmio que foi, cara. Mas teve uma treta esse dia, assim, monumental, cara. Com o Chorão, com o Charlie Brown. Ah, com o Chorão. Bom, o Chorão tretava com todo mundo, né? Eu já era tretado com ele muito tempo atrás por causa do Gordo Pop Show. Que eu vi Charlie Brown, joguei fruta e ele não gostou. Ele veio bater boca comigo e eu falei, tô brincando, cara. É, não sei o caralho, nós batemos boca quase e saímos na mão. Aí ficou essa treta, assim, cara. Acho que isso aparece no documentário dele também, né? Sim, sim, tem essa história. Que é muito bom. E ficamos assim, sabe? Até o dia que, na coxia desse mesmo dia, eu indo com esse Gonçalves de mão dada e ele voltando com o Charlie Brown, que tinha acabado de receber o prêmio melhor não sei o que lá, cara. Aí no escuro, assim, ele me deu uma porrada, cara. Sério? É. Porra, filho da puta. É. Ele era intenso, né? Caramba, ele era... Filha da puta, eu gordão assim, né? Eu falei, filho da puta, peraí. Aí eu cheguei lá pro garçom e falei, o senhor me empresta uma faca, por favor, que eu preciso cortar um barbante no camarim, cara. Que louco, cara. Aí o garçom veio com uma peixeira, assim, tá, né? E eu pulo lá com a peixeira, falei, vou matar esse cara hoje. Se o cara vier pra cima de mim, vou matar ele, né? E aí, não sei quem me viu com a faca, e aqueles caras... Ai, 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 o João Gordano tá armado, o João Gordano tá armado, eu fiquei fazendo alguma coisa. Os caras... É, e eu com faca a faca desse tamanho, assim, cara. Aí, no fim, não rolou nada, ela tatua a faca. O João Gordano tá com uma faca? Ela tá aqui, ó. Toma aí, pô. É. Aí foi o primeiro VNB que eu fui com a Vivi, de mão dada com ela, como namorada. Que legal, cara. Aí eu tava com ela lá na área VIP, lá, pum, apareceu chorão do meu lado, assim. Nossa. Falei, pronto. Fudeu. Aí você já tinha entregado a peixeira. É. Fudeu, cara. Aí ele chegou pra ele e falou assim, pô, Gordo, vamos parar com isso, cara. Falei, pô, acho que você é foda, vamos, né, meu? Pô, não é pequeno treta, né? Sim. Pô, eu gosto de você, cara, pô, não sei o quê. Pô, eu vi a minha coleção do rato, fora por sua culpa. É. Aí, a partir de então, a gente ficou muito amigo, velho. Ah, é? É, a partir de então. A gente não era amigo. Sim, sim. Conheciam que ele ficou com ódio. Depois eu vi que ele gostava muito de mim, cara. Aí... É. Mas eu acho que as histórias que eu conheço, até a própria... Eu tive também um encontro com o Chorão que o cara queria brigar, mano. Foi uma... Eu entrei no estúdio da MTV, eu tava, sei lá, gravando alguma coisa e tal. Ele tava esperando pra ser entrevistado. Eu entrei por acaso e tava errado. Aí eu saí e o cara, mano, mano, qual é? Pô, tá no seu... É, ele é muito doido. É, ele é muito doido. Aí você sabia que o cara tava querendo trepar... Trepar, não. Tretar, tá ligado? É, é, é... É um tipo de trepada, né? Porque é tipo uma medição de pau, né? Tipo, mano, qual é a sua? É, porra e tal. Quem fala mais alto, quem tá no seu... E uma vez a gente se encontrou na escada, ele virou, mano. E ele meio que também botando uns panos quentes. Então ele botava os negócios e depois as coisas da cabeça dele, cara. Então, mas o Chorão, que assim, ele podia ser o seu inimigo... Pior inimigo, podia ser o seu melhor amigo, velho. A escolha é sua. Tá ligado? Tem mais que a gente tem o Gordo a Gogo, que a gente já falou. Já falou do negócio aqui. Os tempos atuais. Hã? Os tempos atuais. Você podia falar de record, mas acho que é record. É, isso não existiu isso. Record, não existiu, Gordo. Vamos pular essa parte aí. Porque a gente conversou com os caras do... Os Hermes e Renato estão aqui também. Falaram que esse período foi a primeira vez que eles ganharam dinheiro na televisão. Então, mas... Porque o Zico pagava mal. Porque o André era mal. É, lógico. Os caras já deram... Os caras pagavam um salário por cinco. Que vergonha. Um salário por cinco. Pena puta. E na Record, cara, com a produção, mesmo com toda a tesourada lá dos crentes lá, com a produção que eles tinham, eles fizeram coisas sensacionais, cara. Mas e você? Como é que foi a sua passagem por lá? Eu tinha vergonha. Você tinha vergonha. Eu tinha vergonha. Eu queria não ir. Queria não ir, cara. No ao vivo. Tinha um ao vivo. Tinha um ao vivo. Tinha um ao vivo, né? Tinha um ao vivo. Dá uns close em mim. Tava assim, ó. Aí um dia tava... Pô, agora a hora que dá o close em você, dá um sorriso. Faz um... Faz um joinha. Aí eu ficava comendo amendoim, ficava jogando amendoim na bunda das minas do... Põe. 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 Foi o Felipinho. E ali, cara. Quatro anos daqui. Quatro anos da cidade. Quatro anos, é. E foi aí que você conseguiu comprar a sua casa? Se você tivesse ficado na MTV, não dava. Não. Eu comprei com dinheiro na MTV, cara. Foi mesmo? É. Construí. Construí uma casa. Casa de boy. Sua casa é incrível, né? Porque toda a estrutura dela é verde, né? Assim, orgânica. É, bem louca a minha casa. Usa água da chuva, né? Tem... Tem solar. Painel solar e tudo, né? Isso há 15, 20 anos atrás, pô. É, a gente já mora lá há uns 12 anos, já. 12 anos. Pô, incrível, né, cara? E também foi um fã que deu o projeto pra você, né? Você é um cara que desperta muito isso também. As pessoas têm um grande carinho e generosidade. Cara, esse fã é o melhor arquiteto do Brasil, cara. É o André Weiner. Não, nem o Weissmann. É o Weiner. É. 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 Super arquiteto. É. Eu fui lá e falei, eu quero um projeto seu. Nossa, gente. Quero um projeto seu. Ele falou, eu faço. Aí... Não tem dinheiro pra pagar. É, mais ou menos isso. Era um preço e eu não tinha essa grana. Ele falou, pra você eu faço. Eu quero que você mora numa casa minha. Que da hora. Quero conhecer a tua casa. A casa é muito legal. É. Tá meio deteriorada porque acabou o dinheiro. Mas era... Era bem legal. Tem um estúdio embaixo, né? Trabalho lá nelas lá. Tem uma salona. É incrível. Um cubo, né? É, um cubão, né? Um vidro. Sim, sim. Eu lembro que você gravava lá também o Panelaço, né? É, então. Tipo, meu centro esportivo ali. Você segue gravando lá? Sim. Eu tô com uma sala de podcast lá agora. Que aliás, vou chamar todos lá. Oh, demorou. Ah, que legal. Participar do Superplá. Superplá e tem comida também? Não, não tem mais. Mas eu posso... Pode fazer. É. Pedir algo. Pedir algo. Boa. Sabrina, você... Assim, você falou aqui umas três perguntas atrás sobre escrever, né? Que você... Ah, você foi entrevistar a Aguileira e aí você fez toda uma pauta... Não, foi Aguileira, não. Ah, Alanis. Alanis. Você fez toda a pauta escrevendo, não sei o quê. E a gente, pesquisando, a gente viu que recentemente nas suas redes sociais você postou um espelho de um programa em que você tinha anotado coisas também, né? Você costumava escrever suas próprias cabeças, reescrevê-las em alguma... Porque, claro, existia uma equipe que fazia isso. Sim, que fazia. Foram alguns momentos assim. Achei tão bonitinho. Eu tava... Eu tô de mudança de casa, né? E aí, aquela arrumação toda eu achei... Vai achando as coisas. Eu achei essa folha, né? Escrita a mão, papel... Na época não tinha nem internet, nem celular, nem computador, né? E com umas cabeças. Eu não sei que programa foi, pra que programa foi. Ah, não. Tá escrito sim. Foi o... O Hits MTV. Eu devia estar substituindo o Gastão, né? Que ele que apresentava o Hits. E aí eu escrevi as cabeças. Não sei por quê. Por algum motivo. Mas eu achei assim, tão ingênuozinho. É tão engraçadinho. E você falou do Gastão, vocês foram o primeiro par romântico ali, né? Entender, né? Tinha toda essa coisa. Lembra disso? É mesmo, né? Era muito bacana, assim. Namoramos... Namoramos por quatro anos. Quatro anos, né? Quatro anos. Muito bacana, muito legal. E como é que foi viver essa projeção também como um casal, né? Porque a gente sabe que também pode potencializar, vamos dizer, profissionalmente, né? Não, lá não. Ah, eu não tinha esse entendimento na época, assim. Não tinha rede social. É, acho que é por isso, né? Era tudo muito natural, assim. Chamavam a gente pra fazer alguma campanha, foto, né? Pra revista e tal. Mas a gente era um casal que se gostava muito, né? Claro. Isso dava pra perceber, né? Nós gostamos muito. Sim. E todo mundo tinha uma torcida. Era legal. Era um casal que... Eu não lembro antes de haver um casal, assim. Claro que tinha muito casal atrás das câmeras, né? Tinha todo tipo de casal. É lá na MTV. Teve troca de casais. Era uma loucura. Mas, enfim, na frente das câmeras, vocês foram realmente o primeiro casal celebrity, assim, de VJs, né? É. E eu me lembro que logo quando eu entrei na MTV, eu, sei lá, eu dei de cara com o Gastão e eu me interessei. Você já se interessou com aquela juba de leão que o Gastão tinha? Não, ele já tinha cabelo curto. Já tinha cortado, entendeu? Só que ele namorava. Namorava. E eu desencanei. Não, eu desencanei. Olha, nunca contei essas histórias. E aí... E ele não. Você desencarnou, mas ele não. Não, sei lá. Como é que rolou depois, assim? Ele namorava. Eu não contei pra ninguém isso, muito menos pra ele. Não ia entender nada, né? Só que eu contei pra algumas pessoas e, me parece, o Weissmann me disse recentemente que ele soube que eu, tipo, era interessada pelo Gastão e que ele deu um toque pro Gastão. Olha, louco. Por quê? O Weissmann? O Weissmann. O Weissmann. É. E eu não soube na época. Porque aí depois de um tempo, sei lá, se foi um ano depois ou alguns meses depois, do nada, eu tô lá em casa, toca o telefone, era telefone de discar. Trim! Oi, tudo bem? Aqui é o Gastão. Eu quase... Eu lembro que eu quase capotei, assim. Tipo... Você quer pedir um clipe? Porque eu continuava apaixonada por ele. Olha! E aí ele, oi, Sabrina, tudo daquele jeito dele. Oi, tudo bem? Eu gostaria de te convidar para jantar. Oh! Oh, aqui. O metaleiro. E aí, o André falando com o Gastão. É, né? Era uma manobra do André que ele queria pagar um salário só pro casal. Vamos juntar Sabrina no Gastão? Eu fui com o Gastão comprar pratos em Nova York. Ah, sim! Pratos? Ah, é? Você tava fazendo... Fazendo... Enxoval. Ele me trouxe de presente uns pratos de Nova York. Vocês tinham ido entrevistar. Não me lembro quem. Acho que era o Viemês, né? E uns pratos pesados. Eu lembro que foi o maior trampo pra ele trazer aqueles pratos de presente. Mas foi muito legal. Eu me lembro até com quem ele namorava. Eu lembrei agora. Era uma modelo. A Claudia Moliê. Claudia Moliê, né? Dá um brilho pra... Aí, Cláudia. O Gastão sempre fica lembrando com as gatas, né? Gastão, é. Gatão. Era o Gatão. Gatão, eu te vi. É, depois... E tinha o VJ Pão, cara. O Edgardo. O Edgardo. O Edgardo era o VJ Pão e o Gastão era o VJ Gatão. E tem uma coisa interessante que eu percebo paralelo, assim, na trajetória de vocês. Vocês chegaram num dado momento que começaram a entregar também coisas, vamos dizer, pra audiência de uma forma diferente. Gordo, com a sua campanha das quentinhas, com o apoio que você dá ao padre Júlio Lancelotti e também você compartilhando com o público a dificuldade e aquele momento difícil do câncer. Queria que vocês falassem um pouco mais sobre usar a imagem de vocês pra alavancar também, pra ajudar as pessoas em outro nível. Bom, da minha parte aqui, o que movimenta tudo isso é Vivi, né? Ela só usa a minha imagem pra isso, cara, tá ligado? Não é só, né, Gordo? É, eu, assim, eu apoio tudo, faço uma correria enorme com ela também, mas ela é a grande mola mestra aí do Solidariedade Vegan, né, cara? Sim, e vocês colaram ali também na coisa da Cracolândia, né, ajudando o padre Júlio em alguma distribuição. Ela vai ter que montar uma ONG, né, pra ajudar o pessoal da Craco ali, que a vida deles importa também, né, cara? Porque eles estão ali fugindo, estão doentes, né, cara? Com certeza. E tem que ajudar. Sim, sim. Ajudar de algum jeito, cara. E a gente se envolveu de um jeito tão intenso com essa parada assim que não tem mais como sair, cara. E é muito bonito, né, cara? Quando você vive ali, você percebe o acolhimento que você recebe. São pessoas muito vulneráveis, que têm muito pouco. E quando você tem alguém que tá cuidando dela... A Vivi é uma querida ali no meio desse pessoal aí. É impressionante como ela é querida, cara. Sim. Mas você também, né, cara? Claro, é super legal dividir os outros, porque a Vivi também é operadora disso, né? Executora. Mas você mobiliza, você tem... Sim, eu faço minha parte também, cara. Eu faço minha parte. O próprio casal, assim, se juntou de uma forma... Ela é mobilizada pela sua saúde, né, que você tava fugindo e ela cuidando de você no hospital, né? É, pra você ver, né, meu? Ela gosta de criar de gente desde... Já faz tempo, né? Já faz sempre aquela coisa de gente, cara. E, Sabrina, e no seu caso, como é que foi esse momento, esse processo todo? A gente tá muito feliz de você estar aqui ainda pra contar essa história, né? É, pois é. Uma história... Compartilhando isso e mostrando também o caminho pra você conseguir superar, né? Essa dificuldade. Exatamente. Eu tinha 40 anos em 2015 e quando eu passei pelo tratamento, né? Passei pelo tratamento muito forte, muito agressivo. Quimioterapia, radioterapia, cirurgia e, assim, 16 quimios, 33 rádios, assim, tanque mesmo. Naquele momento, eu não divulguei aquela história porque eu achei que era uma coisa pessoal, uma coisa íntima. Eu tava passando por uma doença que tava ali resolvendo, tratando. Só que eu comecei a perceber o quão valioso poderia ser compartilhar uma história como essa. Porque eu comecei, em algum dado momento ali, a sentir necessidade de ouvir outras mulheres. Eu queria ouvir outras histórias. Eu queria saber se tinha alguma mulher passando pelo que eu tava passando, sentindo o que eu tava sentindo, com os efeitos da quimioterapia, da radioterapia. E eu comecei a me corresponder, especialmente pela internet com essas mulheres, né? Ali pelo Instagram, você coloca uma hashtag e você tem acesso ao mundo, né? É impressionante. E me deparei com um universo, né? De mulheres vivendo a mesma coisa que eu tava, que eu, da mesma faixa etária. E aí eu comecei a amadurecer essa ideia de tornar essa minha história pública. Que eu falei, gente, eu tô sendo tão ajudada com essas histórias, eu sendo uma pessoa conhecida aqui no Brasil, com uma história passando por um problema desse que acomete 60 mil mulheres por ano no Brasil. Nossa! Eu acho que pode ser muito rico, né? E aí depois que acabou todo o meu tratamento, no ano seguinte, eu contei, inclusive, essa história veio a público através do Edgar Piccoli, do programa de rádio dele, ao vivo, em rede nacional. E o Edgar com toda a delicadeza, né? E foi uma coisa meio natural, eu não tava planejando em contar naquele momento. Eu cruzei com o Edgar, contei. Ele falou, quer ir no programa contábil? Ele falou, quero. Tá bom, vamos lá. Semana seguinte eu tava lá, contei e tal. E foi uma repercussão imensa, né? Eu não imaginava, assim, a quantidade de pessoas passando por isso, ou que conheciam pessoas passando por isso, pelo câncer, pelo câncer de mama, especificamente. E a partir daí eu comecei a ser muito requisitada pra contar a minha história. Pra tudo que eu vivi, que eu senti, o tratamento, os detalhes. Eu faço questão de contar todos os detalhes, né? Qual foi a sensação? O que eu senti, né? Um diagnóstico pesado desse, como é que é. E assim, e é impressionante, Cazé, até hoje, já passados quase oito anos, eu me emociono todas as vezes que eu encontro uma mulher que tá passando por isso, uma mulher que me procura pela internet, contando, querendo um acolhimento. Então, é muito legal, assim, é impressionante como... Até elas me agradecem, ai, como você me ajudou. Eu falo, mas eu também fui ajudada. Pra mim também é muito terapêutico até hoje falar sobre isso e trocar uma experiência forte como essa. Sim, compartilhar experiências traumáticas é uma coisa, é um processo de cura. De cura, exatamente. A gente se fortalece. É muito bom saber que você tá ajudando alguém de alguma forma, sabe? Claro, claro. Essa sensação de ajudar não tem preço, cara. Exatamente. E o reconhecimento deles de gratidão também não tem preço também, cara. Exatamente. E esse pessoal que é invisível na sociedade nossa, que a partir do momento que você conhece o cara e sabe o nome dele e conhece a história dele, cara, muda de um jeito que esse pessoal tá afim só de atenção, cara. Eles precisam de atenção, né? Eles são invisíveis. Você falar com o cara, olhar no olho, pegar na mão do cara, meu amor. Sim, sim. Tá precisando do que, cara? Sabe? Eles se sentem acolhidos, cara. Isso é muito importante, cara. Esse acolhimento é importante. É. Até no meu caso, né? Do câncer de mama. Às vezes, né? As meninas me procuram. Não é que elas querem uma informação. Elas têm uma informação do médico. Elas querem esse acolhimento. É. Sabe assim? Uma atenção. Conversar com quem passou. E é impressionante, Cazé. Até hoje, falando especificamente do câncer de mama, que é a minha experiência. Quando eu encontro uma mulher que passou, ou tá passando pelo câncer de mama, existe um reconhecimento imediato nessa troca de olhares. Porque assim, eu não consigo explicar a emoção que é. É meio que assim, eu sei o que você viveu, você sabe o que eu vivi. E há uma cumplicidade ali naquela relação, uma coisa linda, assim, linda. E muitas vezes, aí eu já não sei nem explicar como, eu sinto que alguém tá passando por isso. Ah, é? Olha só o que aconteceu um tempo atrás. Eu fui visitar um imóvel que eu tava procurando pra alugar e tal, aqui na Vila Madalena. E eu fui ver uma casinha. E quando eu entrei, entrei na casa, estava a moradora lá, a proprietária, com o marido. Eu olhei pra ela, eu senti uma coisa. Eu senti uma emoção. Eu fiquei arrepiada. Enfim, o jeito que ela me olhava. E aí me mostrou o imóvel aqui, não sei o quê. Aí no final da visita, ela olhou pra mim e falou, Sabrina, eu queria te dizer que você me ajudou muito, porque eu acabei de passar pelo câncer de mama. Eu olhei pra ela e falei, eu sabia! Eu sabia! Então, assim, é uma coisa muito louca, assim, né? É uma percepção, né? Uma sensibilidade, assim, que a gente acaba desenvolvendo. e é muito bonito, assim. Rola uma troca muito bonita. Uma cumplicidade, né? É. É muito bonito, né? Você conseguiu! Aí, tá bonito! E, assim, mérito da MTV, né? É impressionante como a gente é reconhecido, né? É, eu sou o jogador da MTV Forever, cara. Eu também. Eu falo, eu serei sempre eternamente... A MTV acabou, velho! Faz dez anos que acabou, cara! Dez anos! Eu saí pra muito tempo, cara! É louco isso! Você não tá na MTV ainda? Acabou, meu! É incrível! Parece que... É como se continuasse! Eu já me deparei com pessoas que chegam pra mim... Você não vai voltar pro disco? O Brasil acabou! Aquilo que tem aí hoje em dia não é MTV, cara! É! Não, eu digo, acabou dentro da gente! Dentro da gente, é! Não, e até a gente aqui, né? Nessa reunião... Assim, gente, essas histórias que a gente tá contando tem mais de 25 anos! É! Mas parece que foi outro dia! Eu não tenho a sensação que... Ai, faz uma vida que a gente tá falando... Não! Parece que a gente continua aí, né? Eu não me sinto... Ai, eu já estou... Tem uma coisa mágica aqui, porque todo mundo que tá aqui agora, pro pessoal que estiver nos assistindo, ouvindo e tal entender, todo mundo que tá aqui, todo mundo da produção, todo mundo que tá apresentando, passou pela MTV com bastante tempo lá! Então, tem essa magia, entendeu o que aconteceu aqui, né? Quando a gente se junta, tem que dar um arrepio mesmo! Parece que a gente tá vivendo aqui de novo! Que é uma coisa que você não vive! Tem a ver com a coletividade! Tem a ver com, né? Com a junta aqui! E eu sempre lembro da escadinha, cara! A escadinha! Maravilhosa! A escadinha do prédio, que era a escada de incêndio! Que era maravilhosa! O nosso andar, qual que era aquele andar nosso? Cara, eu tinha o quarto andar, que era o quarto andar, que era da produção, mas tinha do estúdio B, que era o estúdio A, não lembro, que era na frente do camarim, que também tinha uma escadinha, que era o segundo andar! Então, assim, eu apresentava, o telegado era sete da noite, seis e meia eu fechava a barraca de crepe, junto com o Zaca, a gente subia, contava o dinheiro, fumava um e já entrava na barraca de crepe! Cara, eu fazia propaganda no salão da minha mãe lá na Vila Gustavo, cara! Vá no Laura Cabeleireiros! Engraçado, cara! Era muito legal, muito bom! E cara, você chegou a estrelar aquela série, como que chama? Família MTB, né cara? É, incrível! O reality show! Não é disso, cara? Família! É, eu lembro! É! Eu imagino assim, eu não conseguiria jamais ter aquele grau de exposição que você teve, o Edgar também fez, mas eu imagino que hoje em dia seja um documento fantástico, assim, não sei se você já viu isso com seus filhos... Viu? É meio horrível, assim! Eu achei! Eu achei outro dia esse DVD aí! É, o DVD da Família MTB, cara! É, é, é! E era horrível por quê? É, porque não sei, cara! Não tava irresolvido ali ainda! Não tava bem à vontade, talvez! Eu tinha acabado de casar com a Vivi, aí... Tem o... Tem a notícia da gravidez dela, que é legal, com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu pai vivo! Da primeira ou da segunda? Da primeira! Da primeira gravidez! Da primeira gravidez, cara! Isso é legal! Mas tem umas coisas que a gente fala lá que hoje em dia é cabeludo, né? Sim! É, tem umas coisas que a gente fala... Uma hora ela fala... Ah, e se o meu filho for gay? Eu nem fudendo, né? Era a cabeça que você tinha naquele momento! Cabeça homofóbica do caralho da época, tá ligado? E eu vi isso aí e eu fiquei meio envergonhado, cara! É, olha só! Que coisa! Tem várias coisas que me deixam envergonhado, cara! Tem um bagulho que também que é... Em 1987, primeiro show do Rato de Porão, lá em BH, meu! Aí o loucão... Ai, a gente odeia... Deixa! Não sei o quê, cara! Aí eu fiz um DVD e colocaram isso no DVD, né, meu? Ah! Porra, velho! Eu era ignorante! Você era isso daí? Teve uma coisa até com o Cazuza, né? Que vocês trocaram... É! Assim, a homofobia, que não era uma homofobia, mas era homofobia, que era mais uma zoeira do que um ódio, né? Existia! Era normal entre a gente isso aí, cara! Não, e naquele meio punk ele também era muito forte, né? É! A gente foi aprendendo! Depois de tudo isso aí, cara, eu viajei o mundo, cara, tá ligado? Eu aprendi um monte de coisas, leio um monte de livro, também um monte de droga com esse monte de gente, cara! Mudou tudo, cara! Mudou tudo, é! Você não acha que às vezes falta, hoje em dia, talvez, essa capacidade de se envergonhar, cara? É uma coisa fantástica, né? A gente tem a capacidade de se envergonhar... É ignorar! Tem muita gente que não se envergonha mais! Quando você perde a vergonha, você perde, de repente, o desejo de fazer parte do mundo! Ah, mas é outro tipo de se envergonhada! É outro tipo de se envergonhada! Puta, olha só o que eu fiz! Pô, eu tenho vergonha disso, pô! Eu não faço mais, minha cabeça mudou! É diferente e tal! A minha cabeça, comparada com a minha cabeça antes, cara, tá ligado? Eu era tipo bolsominion sem suástica, tá ligado? Minha cabeça antiga, cara! Saca, meu? Saca! Achava que era punk e tinha... Mas você era um anarquista! Você tinha uma coisa de anarquista, não era um direita! Era um fascista que era ignorantão! Porque era ignorante, sabe? É... Homofobia de berço! Aquele racismo meio velado, né, meu? Aquela coisa de branco brasileiro, cara! E crucificado pelo sistema, né? Crucificado pelo sistema! Graças ao punk rock que me trouxe a cara, né? Mas eu penso, meu, deve ser muito bom ser alienado e burro e acreditar nas mentiras! Não é não, né? Você sofre menos, cara! Não é não! Se fosse isso, você tava lá na frente do quartel! Já imaginou? Gosto do quartel! Numa barraca, mano! Pelo amor de Deus, cara! Coisa linda! Coisa linda! Maravilhoso! Uma salva de palmas pra vocês! Muito obrigado pela presença de vocês! A gente tá vivendo momentos mágicos mesmo! Tendo a oportunidade de conversar com todo mundo! Então, muito obrigado mais uma vez! E parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí! É nóis! Muito legal! E olha, o meu primeiro ensaio como VJ foi com você, né? Foi, Sabineira? Você foi minha cobaia! Ah, olha só! Não lembro! Porque eu fui te entrevistar! O casé não gostava muito de mim, não! Não gostava, não, cara! É verdade, pô! Esses caras falam a merda! Escroto pra caralho! Fica destruindo as ovelhas na televisão, mano! Coisa ruim, mano! É, é! Eu lembro! Mas, pô, super amigos, cara! Muito bom! Coisas muito boas! Muito legal! Vamos nessa! Aê! Valeu! Aplausos! 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 Aplausos!